Cumpriu um mandado de busca e apreensão onde, em Bahia, após a investigação contra o armazenamento, mas rapaz, estão armazenando ainda vídeos de abuso sexual infantil, não pode, é crime, lamentável. Thaís Aureliano. É com você, Thaís. Oi, Vinícius. Pois é, eu volto aqui ao vivo, né, eu volto da notícia pra falar de mais uma operação deflagrada no dia de hoje. Desta vez, da polícia civil lá no município de Bahia, aqui na região metropolitana de João Pessoa. Pois é, o alvo foi no município de Bahia, o mandado de busca e apreensão foi cumprido com relação à apreensão de aparelhos eletrônicos que possivelmente contém conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Segundo investigações da polícia civil, desde 2012, há uma suspeita de armazenamento, também distribuição, divulgação desse material e produção de conteúdo, de vídeos pornográficos, tem vídeos também de nudez e abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Por esse motivo, esses aparelhos foram recolhidos no dia de hoje e encaminhados para o Instituto Técnico Científico de Perícia para fazer a análise de todo o conteúdo dentro desses equipamentos. Quem tem mais detalhes pra gente é o delegado João Ricardo. Veja. Na manhã de hoje, a Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriu o mandado de busca e apreensão no município de Bahia, referente a uma pessoa investigada, por volta dos 40 anos de idade, que teria baixado e armazenado arquivos digitais contendo cenas impróprias de sexo com crianças e adolescentes nos anos 2022 e 2023. Então, representamos pela busca e apreensão, apreendemos dispositivos eletrônicos que serão analisados para verificar se ainda existe o cometimento desses crimes, se existem outros, se pode haver compra, venda, abuso de menores com fotografias produzidas ou vídeos, enfim, todo o arquivo digital, o acervo digital vai ser analisado para que a gente verifique a quantidade de crimes que essa pessoa pode ter cometido. Aí, Vinícius, mais um trabalho da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Capital. Eu volto com você. Para parabenizar quem criou o software, que é mundial, ele detecta qualquer computador pelo IP, pela identificação, está visualizando ou fazendo qualquer coisa com relação ao abuso sexual infantil, né? A imagem. Rapaz, é lamentável, né? Deixem as nossas crianças em paz, pelo amor de Deus, para essa minoria que gosta deles, né? E o homem, hein?